O Brasil se tornou o maior produtor de arroz fora da Ásia e uma referência mundial com a produção concentrada em 80% nos estados de Santa Catarina e o Grande do Sul. Por isso, nosso país vai estar em destaque no maior evento sobre o comércio internacional do mundo. Começa nesta terça-feira, dia 27, o Public Forum da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça, com a participação da Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Vamos ver agora, então, um trecho da entrevista que a Andressa Silva, diretora executiva da Bia Arroz, concedeu ao Planeta Campo, contando quais vão ser os assuntos abordados e como o arroz brasileiro é sustentável. O primeiro painel é da Câmara de Comércio Internacional. A temática é sobre o sistema de produção agropecuário e mudanças climáticas. O segundo painel é organizado pelo Barral M. Jorge, mas nós fomos convidados para participar como moderadores. Barral M. Jorge é uma consultoria aqui de Brasília, de um ex-ministro da Indústria do Comércio, e o tema vai ser políticas sustentáveis para fornecimento de alimentos. E o painel que a Câmara vai atuar como palestrante, que é promovendo a segurança alimentar através de regras de comércio, regras justas de comércio. Então, são temas que eles trazem os principais pilares de comércio internacional, que é a segurança alimentar, a questão da mudança climática e sustentabilidade e a acessibilidade ao mercado. Então, é um momento muito oportuno para a gente participar desse fórum, principalmente por conta do recente anúncio da Índia de redução das exportações, taxação em 20% das exportações de arroz, elevação dos preços de arroz na Tailândia e no Vietnã, e a oportunidade para o Brasil estar se promovendo nesse fórum para todo mundo. O arroz brasileiro já é uma cultura muito sustentável, só que pouco noticiada, pouco promovida. E é o que a gente está buscando levar para esse fórum, o conhecimento internacional das práticas sustentáveis do arroz brasileiro. Então, começa pela origem da semente, que é toda certificada, os níveis de arsênio no solo, que são níveis muito inferiores aos hipodex alimentares e de outros países concorrentes. A emissão de metano, que é tratada através de tratamento de efluentes, de rotação de cultura, da capacidade de drenagem do solo. E lembrando que a emissão de metano foi tema da COP26, e aí citaram bastante o arroz e a carne, mas o arroz brasileiro já tem prática sustentável em relação a esse tema. A emissão de carbono também, que o Brasil tem o programa ABC, o Ministério da Agricultura, com todo o apoio para os produtores para redução de emissão de carbono. A produção de energia renovável e menos uso de energia fóssil. Então, o arroz, muitas indústrias são autossustentáveis na produção de energia a partir da casca do arroz. Programas de logística reversa, de embalagens defensivos. Então, o Brasil tem várias práticas sustentáveis utilizadas na uricultura, que não é de conhecimento dos compradores. Então, quando você fala que o arroz é igual em todo lugar, tem essa imensa vírgula, porque no Brasil a gente tem práticas sustentáveis produtores competentes e uma indústria também altamente tecnológica. E é isso que a gente vai levar para a ONC. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.